A iniciativa da campanha Estrada Solidária é uma parceria da Polícia Rodoviária Federal com o programa Pátria Voluntária do Governo Federal em Pato Branco e região sudoeste com a adesão de entidades, pessoas e empresas. A arrecadação foi excelente. Mais uma vez a PRF se empenhando aí nesse momento difícil de pandemia em fazer a nossa parte, colaborar de forma que as pessoas não passem nesse momento de dificuldade e fome. Com a união da sociedade civil organizada, a campanha proposta pela Polícia Rodoviária Federal será um sucesso. Mais de 5 toneladas de alimentos arrecadados e que serão agora direcionados a instituições beneficentes aqui da micro região de Pato Branco. Foram doados alimentos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, farinha, macarrão e outros gêneros alimentícios. Entidades sociais, clubes de motociclismo, empresas e pessoas físicas fizeram a diferença na região. Nós temos toda a satisfação de dizer um muito obrigado aos motociclistas, à comunidade em geral que esteve participando conosco. E em apenas uma semana, isto deixou nós que estávamos mais à frente muito contentes, fraternos com essa campanha, que ela possa ser, pelo fato de a Polícia Rodoviária Federal, nossa companheira de estrada, estando assim num conjunto de sucesso. Levamos a ideia à associação comercial e entramos em contato com vários empresários do ramo de transporte, enfim, de todos os ramos possíveis que a gente tem em contato. E a adesão foi imediata, todo esse pessoal colaborou e o resultado foi essa campanha maravilhosa. A Polícia Rodoviária Federal agradeceu a colaboração de todos que ajudaram nesta causa nobre.